Oi gente, bom dia, bom dia! É sexta-feira por aqui, inclusive eu acabei de finalizar o vídeo anterior com vocês e já tô começando esse vlog porque hoje a gente vai receber um gesseiro pra fazer o forro lá do quarto e aí a gente vai, as coisas vão acontecendo e eu quero ir registrando pra vocês o Cleiton quer ver se esse final de semana dá assim um gás, sabe? Pra gente adiantar o máximo que a gente conseguir por lá e eu falei, bom, deixa eu já gravar a introdução desse vídeo que eu vou registrando o dia pra vocês tô saindo agora, tô indo na manicure, eu e a mames, né? e assim que eu chegar, acredito que o gesseiro já vai chegar junto e a gente segue o dia por aqui, tá bom? então eu convido você a ficar alguns minutinhos aqui comigo nesse vídeo e você que não é inscrito, eu convido a se inscrever e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos, tá bom? e agora sim, bora lá pro vídeo! e agora sim, bora lá pro vídeo e aí Tchau. Tchau. E os meninos já foram embora, já finalizaram ali o forro. E olha aqui, gente, a minha paleta de cores hoje, verde, 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 tudo verde. Eu falei, vou passar um verdinho, olha, que bonitinho que ficou. Gostei bastante. Enfim, passei um cafezinho para eles antes deles irem, né? E aí a gente ficou ali batendo papo, sabe? São muito, muito bacanas. E aí batemos um pouquinho de papo. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou. E vou esperar o Cleide chegar para ver o que ele vai fazer hoje, né? Se ele vai passar massa na lavanderia ou se ele vai passar massa lá no teto. Enfim, bora lá, dá uma conferida. E vamos lá. Só que agora ficou mais escurinho, tá vendo? Porque não tem iluminação lá. O Cleiton tirou a outra lâmpada, deixou só o fio. E eu não sei ainda qual tipo de iluminário que eu vou colocar. Ainda estou decidindo. Mas olha, o forro ficou ok. Esse vãozinho aqui é por causa de diferença do reboco. E aí vai ter que calafetar. Aí o Cleiton vai fazer essa parte. Mas ó, ficou certinho. E eles já passaram aqui esse gesso, né? Para vedar bem. Ficou ótimo. Gente, trabalho assim excelente. E eles também são uma gracinha, sabe? Ficou muito bom. Eu pensei que fosse ficar mais escuro. Mas confesso que essa janelinha aqui, ó, trouxe uma boa iluminação. Se a gente for ver que não tem nenhuma luz acesa, eu ainda acho que ficou bacana. Eu vou trocar essa luminária também por uma luminária um pouco maior, sabe? E aqui não sei ainda se eu vou colocar o spot, o que vai ser. O Cleiton tinha pensado em colocar mais para cá alguns spots mais focados para o guarda-roupa, sabe? Para a hora que abrir o guarda-roupa, a gente ter mais claridade. Porém, mais para frente, não agora, eu quero mandar fazer um maleiro aqui, gente. Porque eu consigo aproveitar todo esse canto. Tanto que eu fiz o teto daqui mais alto do que o do restante do quarto. Porque daí eu quero aproveitar esse canto para o maleiro. E aí a gente vai ter que colocar uma luminária aqui no meio mesmo. E aí eu vou pensar certinho como que eu vou fazer. O Cleiton já está lá passando a massa. E nós já tivemos que ir para a cidade buscar mais, gente. Porque acabou. Ele passou onde tinha que passar, lá no forro, né? Do fundo. E aí começou a passar na lavanderia. E acabou a massa. Aí eu falei para ele, ele falou, ah, vamos deixar para amanhã. Mas amanhã ele vai trabalhar o dia todo. Vai chegar cansada. Às vezes nem vai querer fazer nada, né? Aí eu falei, ah, vamos buscar hoje. E aí já fomos, ele já está passando lá de novo, gente. Olha a minha sala. Oh, filha, desculpa. Olha, está ali, né? Casa toda ali, nesse cantinho. Todo socado ali, não tem jeito, né? Baby, falar oi para todo mundo. Falar oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu estou aqui, olhando para todos os cantos, para ver o que eu vou aprontar. Porque, gente, ela está tão sapeca. Vocês não têm ideia de como ela está sapeca. Eu estou até pesquisando um viveiro, sabe? Para colocar ela. Não para deixar ela presa o tempo todo. Um viveiro, eu vi um tipo duplex, sabe? Que fica aberto e dá para ela ficar na parte de cima. Por quê? O que está acontecendo? A Baby antes, ela voava muito. Agora, ela vai muito pelo chão. E é muito perigoso isso, né? Porque todo mundo fala, lugar de aves não é no chão. É muito perigoso a gente pisar. Então, a gente anda assim, olhando, olhando. E alguém vai andar dentro de casa. Oh, a Baby está no chão. Minha mãe chega. Mãe, a Baby está no chão. Então, fica assim, sabe? E aí, eu estou pesquisando. Não é barato, não, gente. Esse tipo de viveiro. Mas eu estou pesquisando um viveiro maior. Olha a carinha dela. Um viveiro maior. Para eu conseguir colocar alguns brinquedos, sabe? Para ver se ela consegue interagir ali com os brinquedinhos. Se ela fica menos dependente da gente. Por quê? Principalmente depois que ela ficou doentinha. E depois que eu sair do trabalho, então. A Baby está 100% dependente. Ela só come se a gente estiver do lado. Se a gente não estiver do lado, ela não quer saber de comer. E isso faz muito mal para ela, né? Dali a pouco eu volto a trabalhar. E como que vai ser? Então, não dá. E aí, vamos ver. Estou dando uma pesquisada. Acredito que aí, para o próximo mês. Esse mês não dá. Que está puxado para a gente, né? Eu acho que vai ser mais para o mês que vem mesmo. Para a gente comprar esse viveirinho. Viverinho e ver como que vai ser. Porque daí, a gente deixa aberto. Ela consegue brincar na parte de cima. E como vai ser um viveiro mais alto. Com o pé, vai dificultar ela descer e vir pelo chão. Então, na hora que ela voar. A gente já consegue escutar. E fala, opa, está na área, né? Eu acho que vai ser melhor. Mas falha, oi, gente. Não quer falar oi. Não quer cantar hoje, gente. Vamos lá dar uma olhadinha. No que o Cleito está fazendo. Gente, deixa eu mostrar para vocês. Olha isso. Que beleza. Está chuviscando. Já deu uma chuvinha pouca, sabe? Nem molhou assim do lado de cá muito ainda. Mas agora, já era para o nosso quintal. Está todo sujo. Né? Com toda a sujeira do telhado. Com sujeira de gato que cai do telhado. E ó, que bênção. Valeu muito a pena, né? Todo o trabalho que teve aqui para conseguir encanar essa água aí que vem da chuva. Fala um oi aqui para o povo. Uma cara feliz. Cantadinho. Está cansado, gente. Mas a gente precisa dar uma agilizada, sabe? Para a gente conseguir mudar para cá o quanto antes. Deixa eu falar para vocês que esses dias eu recebi uma mensagem. Gente, tem coisa que a gente tem que passar, assim, direto, né? Reto. Recebi uma mensagem, é... Num comentário falando, a pessoa falando que o Cleito tem cara de ser bravo, grosso, que dá medo, me desejando boa sorte, sabe? Sem noção. Completamente sem noção. Cada pessoa é uma pessoa, né? E outra, eu escolhi estar aqui. E agora eu lembrei, né? Porque ele falou e ele falou meio sério, mas é o jeito dele. Mas é só, assim, comentando mesmo com vocês, né? Que infelizmente para a gente estar na internet, a gente precisa ter uma saúde mental muito boa. E nem sempre a gente tem, né? Porque tudo tem limites. Tudo tem limites. E aí eu mostrei, sabe, o comentário para ele. Eu falei, gente, olha isso aqui, né? Mas eu passo direto porque, graças a Deus, 99% de comentários aqui é de carinho. Então, são pessoas que gostam da gente. Então, eu prefiro dar atenção para esses comentários. E esses outros aí, a gente, sabe, descarta e a gente nem, a gente passa reto, sabe? Separei umas coisinhas aqui para fazer um salgado folhado para a gente agora, né? Para a gente lanchar agora à noite. E esse franguinho, gente, olha, eu não tive trabalho nenhum para fazer ele agora. Porque é aquele que eu fiz com vocês no outro vlog. Que eu já gosto de deixar congelado. Então, a hora que eu cheguei da manicure, eu já tirei, deixei descongelar na própria geladeira. É desse aqui, ó. Tirei um para vocês verem. Esse está congelado. Só tirei para mostrar. E aí é super prático, né? Já deixo nos potinhos, tanto a carne moída quanto o frango. E é uma mão na roda, gente. Ajuda bastante. Principalmente quando a gente não quer, assim, fazer comida, sabe? Fazer sujeira na cozinha, enfim. Aqui eu tenho rolo de massa folhada. Essa aqui é da Arosa. Aí eu vou fazer recheado com frango desfiado, mas pode ser presunto e queijo. Ou outro recheio da sua preferência. Vou usar requeijão cremoso. E aqui a gente vai precisar de água também. Vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Eu acabei perdendo o primeiro vídeo que eu gravei para vocês. Mas, ó, vou fazer novamente aqui. Então, a minha massa, ela já está descongelada. Na verdade, ela está até mole demais. Então, eu vou fazer, né, os salgados. E eu vou colocar na geladeira um pouco antes de assar. Porque o correto, ela está maleável, mas não tanto quanto está aqui. E aí, você que vai calcular o tamanho do salgado que você quer. Lembrando que cada fita que a gente cortar, a gente vai cortar ao meio. Então, metade disso é o tamanho do nosso salgado, tá? Vou mostrar para vocês entenderem melhor. Então, aqui, olha, eu vou cortar uma fita aqui e vou cortar ao meio. Desses, eu fiquei com dois quadrados. Aqui, eu vou cortar na diagonal ao meio e aqui também, tá vendo, ó? Bem facinho. Dessa forma que a gente vai fazer. E aí, a gente vai colocar o recheio, gente, não adianta colocar muita coisa, tá? Para ele não vazar, porque senão vai vazar muito aí. Principalmente porque eu vou colocar o requeijão cremoso, né? Se fosse só o frango, aí tudo bem, porque o frango, ele não tem como vazar. Mas o requeijão, principalmente esse que eu tenho, não é o forneável. Se você tiver o forneável, é melhor ainda, porque ele fica mais firme, tá? Agora, eu venho com o requeijão. E aí, com o dedo ou com o pincel, né? Você molha na água e vai passar na bordinha, assim, da massa. Igual, geralmente, a gente faz com pastel, sabe? Pode passar na bordinha de tudo. E aí, a gente vai fechar. Vou pegar essa parte aqui, que eu cortei, e vou fechar. E agora, o que eu vou falar para vocês. Se você for fazer com recheio um pouco mais seco, né? Só o frango, um pouco mais seco, que não vaze. Ou for fazer com requeijão forneável, é só isso aqui. Fechou, deu uma ajeitadinha, né? Tá ok. Eu vou fazer com esse requeijão aqui, ó. Ele é super molinho. Então, eu vou fazer isso aqui. Não vou apertar muito, mas vou apertar um pouquinho. Ó. Não é o correto, tá, gente? Fazer isso aqui na massa folhada. Mas, o único requeijão que eu tenho está bem molinho. E aí, longinho do recheio, ó. Eu vou fazer uns furinhos aqui na massa, para o recheio não estourar também, sabe? Para a massa não ficar com muito ar aqui. Fiz os folhados, e aí eu coloquei na geladeira um tempo, porque eu creio que está mexendo lá, né? Com a massa. E agora que eu vou assar. Então, eu estou com o forno já pré-aquecido, 200 graus. E aí, eu bati um ovo com um pouco de água. Vou passar aqui. E aqui, eu vou assar sete. E eu coloquei aqui, olha, embalei. No próprio saquinho da massa, eu fui embalando assim, individualmente. E esse aqui, eu vou congelar. Aqui, eu tenho sete também. Aí, eu congela. Quando eu quiser fazer, eu tiro uns 30, 40 minutinhos antes do freezer. Antes de assar. Tá bom? Vou colocar para assar. Então, 200 graus. Cada forno, né? Depende muito cada forno. Mas eu falo para vocês aqui no meu forno, quanto tempo que ficou. No meu forno, foram 45 minutos. E olha, gente. Até deu uma furadinha. Ó. Escuta esse barulhinho. Olha, que delícia. Gente, fica maravilhoso. Eu vou esperar esfriar um pouquinho, né? E aí, eu vou partir aqui para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver Olha, gente A massa folhada é maravilhosa, né? E olha aqui Que delícia que fica Fica maravilhoso Essa massa levinha Esse recheio Se você tiver o catupiry forneável Você pode até Colocar um pouco a mais, sabe? Pra ficar ainda mais gostoso Mas fica assim Sensacional E assim, enquanto assava Eu já banhei, o Cleiton já terminou lá Banhou, né? E agora a gente vai Lanchar E eu já vou finalizando esse vídeo aqui com vocês Agradeço pela companhia Agradeço por vocês terem assistido Só façam que vocês vão Amar, tá bom? Muito, muito, muito obrigada Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau